A paz do Senhor A paz do Senhor Só quem está feliz com Jesus Diga a glória a Deus Quem trouxe a Bíblia Sagrada E mostra aí Levanta ela assim pra cima Dá uma balançada nela assim Cuidado pra não cair o dinheiro de dentro Balança assim com o jeitinho Balança aí Diga comigo Eu amo a palavra de Deus Se é verdade, diga glória a Deus Glória a Deus Eu quero nesta ocasião Convidar você Pra estar abrindo Juntamente comigo A palavra de Deus O Evangelho de Mateus Eu disse O Evangelho de São Mateus No capítulo De número 20 Glória a Deus Enquanto você está procurando Esta passagem bíblica Eu quero externar a minha gratidão a Deus Por tudo o quanto o Senhor nosso Deus Ele tem dispensado Em favor Do meu ministério E minha casa E toda a minha família Eu quero Eu quero de forma carinhosa Louvar a Deus Pela vida De toda a igreja Aqui de Pedro do Rosário Pra mim É uma satisfação Muito grande Muito grande E poder estar aqui Juntamente com vocês Desta feita É pela segunda vez Que Deus nos proporciona Esse momento Tão especial A primeira vez Já tem alguns meses atrás E aprove a Deus Estamos aqui Novamente Eu confesso aos irmãos Que não estava No meu planograma De agenda Mas já estava Na agenda de Deus Nós estávamos Regressando Do estado do Pará Depois de 20 dias De cruzadas Em uma turnê Ali no estado do Pará Quando Eu fui Quando eu fui Comunicado Que estaria aqui E aprove a Deus Nós estarmos aqui Para juntos Louvarmos E exaltarmos O nome do Senhor Eu quero louvar a Deus Pela vida do pastor José Aires Raimundo Reis Dom Jonas Os demais Obreiros Que Que eu sou Quero Deus continue Te abençoando Os levitas As irmãs Aqui Adoradora Esse coral lindo Vocês estão Muito lindas Deu? Vocês ofuscaram O brilho da festa Com essa farda bonita Deus continue Abençoando vocês Amém? Ovaro a Deus Pela vida do irmão Márcio Da pessoa Do Piscinai Que é quem está aí Comigo Na jornada Fazendo a obra De Deus Quero de forma Muito Carinhosa Louvar a Deus Pela vida do Ivaldo Reis Esse irmãozão Que Deus nos deu aqui Nós aprendemos a amar Eu cheguei a dizer Para ele Que talvez Eu não poderia Estar aqui Ele disse Não diga isso não Que eu vou puxar Suas orelhas Eu disse Então vamos Estar sim Presente Em nome de Jesus Amém 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 irmãos Amém Eu quero destacar A pessoa do Francisco Que está aqui A nossa direita Fazendo a cobertura Ali com a TV Que Deus continue Te abençoando Meu filho Tua família Tua casa Meus irmãos Só quem veio Adorar e exaltar A majestade divina Em praça pública Levanta a mãozinha Assim você Diga comigo Deus Manda tudo Que eu tenho direito Nesta noite Se é verdade Diga glória a Deus Cadê os levitos Os tangedores Que Deus abençoe vocês De forma poderosa Amém Glória a Deus Eles é que são Responsáveis ali Do Do movimento Santo Para alegrar O nosso coração Quem já encontrou O texto sagrado E pode ler Comigo Diga glória a Deus Glória a Deus Assim nos diz A palavra Do Senhor Mateus 20 Versículo 1 A seguir Eu estou vendo Irmãos ali Ainda fui lendo As páginas sagradas Da Bíblia Eu espero Eu aguardo Quero louvar A Deus pela vida O prefeito O amigo O amigo e companheiro Raimundo Que tem dado um apoio moral E logístico e espiritual E logístico e espiritual Você pode ler comigo Diga glória a Deus Eu vou ser breve Nós não vamos passar Da meia noite Aqui em praça pública Amém Irmãos Só metade dos irmãos Concordaram Amém Estamos em casa Estamos em casa Estão em casa né irmão Pertinho Glória a Deus Estou brincando Assim nos diz A palavra Do Senhor Mateus Capítulo De número 20 Versículo Primeiro A seguir Porque o reino Porque o reino dos céus É semelhante A um homem Pai de família Que saiu De madrugada A salariar Trabalhadores Para a sua Para a sua Vinha E ajustando Com os trabalhadores A um dinheiro Por dia Mandou-os Para a sua Vinha Estavam E saindo perto Da hora terceira Viu outros Que estavam Ansiosos Na praça E disse-lhe E de vós Também Para a vinha E recebereis O que for Justo E recebereis O que for Justo Saindo outra vez Perto da hora Sexta E nona Fez o mesmo E disse-lhe E saindo Outra vez Perto da hora Sexta e nona Fez o mesmo E saindo Perto da hora Undécima Encontrou Outros Que estavam Ansiosos E perguntou-lhes Por que Por que Por que estáis Ansiosos Todo o dia Disseram-lhe Eles Porque ninguém Nos assalariou Disse-lhe Ele E de vós Também para a vinha E recebereis O que for Justo E aproximando-se A noite Diz o senhor Da vinha Ao seu Mordamo Chama os Trabalhadores E paga-lhes O salário Começando Pelos Derradeiro Até os Primeiros Versículo De número 4 E disse-lhe E de vós Também para a vinha E davos Em o que for Justo Amém Podem fechar A tua bíblia Por bondade Aqueles que assim Quiserem Meus queridos Meus amados Servos do senhor Deus Todo poderoso O texto Sagrado Que nós Acabamos de ler É uma passagem Na bíblia Na palavra De Deus Dentre Tantas e muitas Verdades Inserida No novo Testamento No evangelho De São Mateus É uma passagem Na palavra Do senhor O evangelho Uma delas Mais propiça A ser apregoada Em praça pública Porque aqui Está Registrado Uma das Parábolas De Jesus Cristo E dentre tantas E muitas Parábolas Proferida Por Jesus Esta aqui É mais uma Delas E desta feita Um pouco Que Abrangente Ela nos Traz Uma revelação Profética E histórica Permita-me Por bondade Tentar Tentar Te explicar Isso aqui Na noite Deste dia Para você Entender Esta parábola Narrada Por Jesus Ela tem Um divisor De águas Ela se Divide Em duas Partes A primeira Parte É o teor De uma Profecia Que fala Exatamente Acerca Das Horas Traçada Na Bíblia Sagrada A segunda Parte No teor Desta Profecia Ela nos Revela As Épocas Bem Distinta Em toda Bíblia Sagrada Profética Para que Vocês entendam Categoricamente Permita-me Por favor Tentar Te explicar Isso aqui De forma Cautelosa Para que Você entenda Exatamente Que Estamos Na reta Final Que Estamos No apagar Das luzes E perto Do grande Arrebatamento Da igreja Nesta passagem Bíblica Jesus Não está Simplesmente Querendo Nos trazer Uma Narração De uma Parábola Ele Quebra O protocolo Das Parábolas E traz E traz Um teor Profético Ao coração Da igreja Aos Corações Dos discípulos Aos Nossos Corações Primeira Parte Aqui Jesus Vai Falar De Quatro Horas A Primeira Hora No teor Desta Profecia Não É outra Hora Se não Olha pra cá Preste atenção A hora O nona A segunda Hora É a hora Da madrugada A terceira Hora É a terça Hora E a quarta E última Hora Aqui nesse Texto Sagrado Não é outra Hora A não ser A hora Undécima Perceba Que Jesus Está dizendo Que este Pai De família Saiu Em busca De trabalhadores Para Seara Na quarta E última Hora Na hora Undécima Fazendo um apanhado Das sagradas Escrituras Dos textos Narrado Profético Você já vai Identificar Jesus falando Da quarta E última Hora Por que Ele não Traz um assunto Um aglomerado Um tratado Acerca da Primeira Hora Da segunda Da terceira Hora Porque eu já não Fazia tanta Importância Tendo em vista Que a noiva Do Cordeiro De Deus Está desfrutando A quarta E última E última Hora Era para ter Dado glória A Deus Na palavra Tchau Nós os crentes Comprados E lavados No sangue Do Cordeiro De Deus Nós vamos Dar um tchau Para esse planeta Terra Per um período De tempo Na quarta E última Hora Que é na Hora Undécima E vamos Subir No arrebatamento Da igreja Em sete milésimos De um segundo Aleluia Para ter um encontro Com o Cordeiro De Deus E partimos Para as pontas Do Cordeiro Na capital Do céu Céu dos céus A mansão Celestial Quem acredita Nisso Diga glória A Deus Eu entendo Também Categoricamente Que na quarta E última Hora Em que Deus Vai levantar O maior Número De soldados De homens E mulheres Compromissados Com a sua Palavra Eu entendo Também Que na quarta E última Hora Da igreja De Jesus De Nazaré Na terra Que nós estamos Cantando os últimos Hinos da Arba cristã Que estamos Cantando Tendo participações Inúmeros Dentro das nossas Igrejas Nos vocais Nos corais Nas peças Teatrais As últimas Apresentações Porque tudo Já nos mostra Na quarta E última Hora Que Jesus De Nazaré Já está voltando Os sinais Na terra As sinais Nas águas As sinais Na superfície As sinais No céu Cósmico Que Jesus De Nazaré Está voltando Para buscar A igreja É na quarta E última Hora Em que Deus Vai levantar O maior número De soldados Homens e mulheres Compromissados Com o evangelho Homens e mulheres Apaixonados Pela palavra Para pregoar Para pregoar O evangelho Nos quatro cantos Na terra Como nunca É na quarta E última hora Em que Deus Vai derramar fogo E um som E muita graça Na tua vida Que vai te envolver Com os mistérios Dos céus Se você acredita Nisso Meu irmão Abra tua boca E exalte o nome De Jesus Cristo De Nazaré Levanta Um dos teus braços Comigo para o céu Basta mais um fundo musical Levanta comigo Um das teus mãos Para o céu Por favor Amém Amém